Seja bem-vindo ao nosso podcast Interjeições, e o nosso tema de hoje é startups não precisam de funcionários? Como assim, né? Mas a gente vai esclarecer direitinho para vocês. E essa questão de funcionários está relacionada ao ESG Plus com a questão de impacto social, né? Um dos primeiros contatos humanos, seja entre sócios, parceiros, e aí funcionários, né? Contratar funcionários. Existe essa relação que precisa ser positiva, precisa ter um trabalho bem feito de ambiente de trabalho, né? Contratação à carreira, o relacionamento do funcionário com a família, né? Esse relacionamento da empresa com a família dos funcionários. Então, tem diversas pautas ESG, impactos positivos para serem trabalhados com os colaboradores. E hoje a gente vai trazer uma parte de inovação, né? Startups, gestão. E por que não precisa de funcionários? Então, vamos desmistificar isso com o Wagner Marcelo, da Cultura Empendedora. Lembrando que ele traz aí experiências reais. Essas pautas, a gente discute nos bastidores, porque são acontecimentos de nosso dia a dia, seja assuntos que a gente ouviu no evento, ou seja, o que está acontecendo com as startups que a gente acompanha, ou sócios, parceiros. Então, a gente acaba discutindo, refletindo e chegando a algumas conclusões. E aí, a gente resolveu compartilhar com vocês no interjeições. Então, Wagner Marcelo, explica melhor o que é isso que startup não precisa de funcionários. Fala, pessoal. Beleza? Tudo tranquilo? Bom, é meio contraditório, né? Quando a gente fala de startups que não precisam de funcionários, porque geralmente as pessoas tendem a acreditar que para o crescimento do negócio é necessário você ter ali funcionários sendo contratados, né? Mas o que a gente sempre analisa é que nos três primeiros anos você não precisa de funcionário. Isso são nos três primeiros anos, né? Obviamente que depois você vai precisar de funcionário como toda outra empresa necessita. Mas nesses três primeiros anos, se você não for capaz de atrair as pessoas para trabalharem com você, na sua empresa, se tornando sócias, esquece, porque a sua empresa tende ao fracasso, né? E aí, o porquê é isso? Quando você tem as pessoas ali, né? No skin in the game, junto, né? A opção B do negócio, né? É fazer a opção A dar certo, né? Não existe uma opção B, né? Por quê? Porque a pessoa está colocando ali o dela na reta, né? O skin in the game. Então, assim, para você montar qualquer negócio, é necessário, antes de tudo, você montar um time, né? Para que essa empresa, no início, né? Aí nos três primeiros anos, ela consiga, né? Colocar o produto, né? Em pé com o trabalho, né? E o talento dentro de casa, né? Quando eu falo dentro de casa, é sem precisar de contratações, sem precisar de funcionários, ou seja, os próprios fundadores, né? E aí, a gente, né? Vai ali no quesito de cap table das empresas, né? Onde a gente acaba olhando muito, né? Que a maioria das startups trazem somente dois sócios, né? E isso é meio que contraproducente, né? Porque se você tem dois sócios, obviamente que esses dois sócios não vão manjar de tudo, né? Então, ela não vai manjar de marketing, não vai manjar de administração, não vai manjar de desenvolvimento, né? É impossível para um ser humano, né? Dominar todas as áreas de conhecimento. Então, é importante você ter ali, né? No início, seja os seus cinco, seis, sete sócios iniciais, todos eles, né? Colocando, obviamente, o trabalho à disposição do negócio, né? E isso não quer dizer que não tem salário, tá? Uma coisa é você ter as soluções ali com o sócio. Outra coisa é salário. Obviamente que, no primeiro ano, né? A empresa, ela não consegue pagar salário para ninguém, né? E não é porque ela não paga salário que essas pessoas não vão ser sócias, né? Enfim, é ideal ali no início dessas operações, você estipular o quanto cada um dos sócios vai trabalhar na empresa. Isso é parte de um teto, né? Onde todos vão ganhar um salário X e com base nisso é na quantidade de horas dedicadas, né? Porque a gente sabe que no início as pessoas não vão dedicar 100% do negócio, né? Principalmente se ainda não tiver um valor valor ali de remuneração envolvido, né? E tudo bem também, né? Mas o ideal é você ir caminhando ali para que todos possam ter a remuneração. E isso vai se converter em equity, né? Então, se a pessoa ali combinou, todo mundo vai ganhar cinco mil reais, é o teto ali de salário de CEO, por exemplo. Isso no início de operação. Legal. No primeiro ano, não tem como fornecer isso. Então, quantas horas cada um vai trabalhar para que chegue a cinco mil reais ao final do mês, né? E isso ao final do ano. O quanto vai ser, né? Ao final do ano, computado para cada um em equity. Então, um vai poder trabalhar dez horas por semana, o outro, né? Vinte, enfim. E isso ao final, né? Do ano vai ser convertido em equity, esse valor, né? Porque você vai partir ali, né? De 44 horas semanais, geralmente, de trabalho. E aí você vai dividir isso daí, né? E ao final, você vai saber o quanto cada um tem de participação no negócio, tendo esse teto aí de remuneração de cinco mil. E obviamente que no segundo ano, às vezes ainda não dá para pagar para todo mundo esse cinco mil como teto, né? De salário. E aí, obviamente, você coloca ali o desconto. Então, esse desconto também vai ser colocado em equity, né? Então, assim, todo mundo, sei lá, esses sete primeiros sócios, cada um vai ter 10%. Estou dando um exemplo aqui. Em geral, obviamente que não funciona assim, né? Um vai ter cinco, outro três, enfim. Porque isso vai depender da dedicação de cada um. Mas vamos partir do pressuposto que todo mundo vai ter 10%. São sete sócios, são 70%. E 30% vai ficar destinado à busca de investidores, enfim. E aí você tem ali essas pessoas que vão, né? Automaticamente, durante um período, né? Você tem um período de cliffing, né? Você vai colocar ali, né? E depois um período de investing para que todo mundo consiga se tornar sócio do negócio. Obviamente, sem comprometer o cap table da empresa. Porque se você não faz esse tipo de contrato, né? A pessoa está ali, então, seis meses, ela, de repente, não contribuiu com nada, pula fora e ela quer que você compre os 10% dela, sendo que ainda essa empresa não tem nem capital próprio para remunerar ou ser letra, né? Então, assim, é fundamental, logo no início, você ter as pessoas que realmente vão ser sócios. Então, você não precisa de funcionário, né? Porque, obviamente, se você precisar de funcionário para tirar uma ideia do papel, você pode ter certeza que a captação de recurso fica até mais difícil. Principalmente se tratando de Brasil, né? Onde a gente não tem o costume de investir em ideias. Geralmente, as startups aqui, elas já se provaram, né? Pelo menos ali no seu primeiro ano, que tem um mercado em potencial, enfim, que tem talento, né? Que é capaz de ter ali os primeiros clientes estratégicos para ajudar na validação do negócio. E aí, obviamente, depois você consegue captar dinheiro no mercado para poder fazer um crescimento alavancado do negócio, né? Mas isso só é possível se você realmente tiver essas primeiras pessoas ali colocando o skin in the game, né? Acreditando no negócio. Porque se, de repente, você, nesses três primeiros anos ali, você tem uma queda, né? De capital, de entrada, porque você está reajustando o projeto que você ainda está adaptando no mercado para atingir escala. E aí, se, de repente, passa por um período de crise ali, todo esse pessoal que entrou só por causa de salário, eles são os primeiros a pular fora do negócio, né? E aí, você vai ter que buscar a recontratação dessas pessoas, enfim. E aí, é um caos, principalmente quando você é uma startup, né? Onde o seu tempo ali, principal, deve ser na estruturação do produto e serviço, né? E aí, você começa a ter todos esses problemas em paralelo, acaba tirando o foco principal do negócio. Então, é, se você não tem uma startup justamente com, pelo menos, umas quatro, cinco sócios ali em conjunto para tirar essa ideia do papel e validar, né? É necessário você dar uma pausa e vá atrás dessas pessoas para te dar base nesse negócio, né? Porque fica aquilo, as pessoas acham, ah, não, eu tive a ideia, eu vou correr atrás do dinheiro e, beleza, eu contrato todas as pessoas que vão trabalhar comigo. Ok. É um caminho também. Só que o risco é muito maior, né? Porque é o dinheiro único de uma pessoa, né? Se essa pessoa, de repente, não deu certo ali, ela perdeu tudo, né? Então, o risco é muito maior. E já quando você dilui o risco, você tem outras pessoas também que estão acreditando no negócio. Então, elas vão atrás, né? De trazer os clientes estratégicos, né? Elas vão buscar a sustentabilidade do negócio. Agora, quando você tem só uma ou duas pessoas, acaba a empresa se tornando empresa para pagar conta pessoal, né? Então, por isso que é importante você ter um número maior de sócios, que é justamente para você, logo de início, você já ter o mínimo, né? De gestão no negócio, né? Porque a gente olha aí, né? Alguns cases de outros países, onde você tem três, quatro sócios e aí esse negócio alavanca, né? Só que a gente tem que levar em consideração que essas pessoas, elas já têm uma parte de conhecimento relacionada à gestão, né? A financeiro, né? Então, assim, não adianta a gente pegar o que deu certo fora, trazer para cá achando que vai dar certo, porque não vai, né? Tirando o fato da gente não ter acesso a capital barato, né? Então, se você não tiver esse conhecimento e ir atrás dos seus primeiros sócios, que, na verdade, são aí o pessoal que vai tangibilizar as ideias, né? E criar a empresa nos seus estágios iniciais, pode ter certeza que esse negócio não vai dar certo, né? Porque não vai ter sustentabilidade aí no futuro. Esse tema de funcionário que não precisa é só um puxão para a gente começar a falar da gestão da startup, né? Mas é um tema muito importante, porque, geralmente, para começar a startup, os empreendedores têm essa dúvida. Eles acreditam que é só contratar um especialista e ele vai fazer, vai entregar e vai dar tudo certo, né? Mas no mundo não é assim tão certinho, cor de rosa. A gente viu um caso, acho que é um escritório na Paulista que você acabou conversando com eles e era um profissional que é mais sênior e ele tinha uma ideia e desenvolveu essa ideia, mas ele contratou um desenvolvedor para fazer toda a ferramenta online, gastou um milhão de reais e, no fim, o desenvolvedor, ele tinha pulado fora e como é que você dá continuidade a esse software criado, né? Não tinha nenhuma documentação, nada, então as pessoas precisam entender, lembrar, né? Saber que um software criado, ele não está pronto, assim, para ser dado a continuidade sem a pessoa que criou, né? É necessário estudar tudo o que ele fez nos códigos, onde ele guardou os arquivos, entender o raciocínio dele para poder dar uma continuidade e isso demora, é um estudo, né? Muito grande para dar uma continuidade e muitas vezes vale mais a pena criar do zero outra pessoa. Então, tem muita gente que acredita que é só contratar um desenvolvedor, mas quando você paga a pessoa, né? Quando você paga o salário, a pessoa, geralmente, a motivação dela é o salário, não é a sua ideia, não é você, ela não está acreditando em você, geralmente, ela está lá porque ela vai receber um salário bom, né? Que ela aceite, né? Então, esse é um exemplo que o Wagner pode comentar mais e também tem um outro ponto interessante que você falou e é um detalhe que eu gosto muito de acompanhar você compartilhando com os empreendedores, né? Para o público saber melhor, os empreendedores, eles geralmente não são profissionais da gestão, geralmente não tem conhecimento de gestão, né? São pessoas que tiveram ideias, que elas acreditam, pode ser uma pessoa que nem terminou de estudar, pode ser uma pessoa que estudou, só que ela é especialista em outras áreas, nada a ver com gestão, pode ser área de saúde, né? Pode ser um técnico, são muitos técnicos aí, seja da área B e tal, seja de engenharia e muitas vezes não tem conhecimento de gestão. Então, por isso que é importante sempre estar desmistificando esses conhecimentos. E aí, um ponto que eu gosto muito que o Wagner compartilha com os empreendedores de startups a criarem, quando eles têm conseguido aí montar um time de sócios de três pessoas, dois, mas tem pessoas que estão trabalhando ainda, precisam de renda, né? e não conseguem se dedicar 100% e essas pessoas, elas podem colaborar com seus sócios para que eles possam sobreviver enquanto eles trabalham para criar essa inovação. Então, eu queria que o Wagner comentasse um pouco desse caso lá na Paulista, de contratar o desenvolvedor e essa questão de como os sócios podem colaborar entre si para que todos possam sobreviver enquanto ainda a startup não gera renda deles. É, são dois casos bem interessantes da prática daquilo que a gente começou a falar da importância de você não ter funcionários logo no início de operação das startups. E quando eu falo do início, é porque a gente divide uma fase completa, né? A cada três anos. Então, é a fase de desenvolvimento, aí a fase de consolidação e a fase de expansão. São três anos para cada uma dessas fases, né? E aí é justamente logo nessa fase de desenvolvimento é que você precisa que todo o recurso humano seja sócio. Então, por mais que você vai atrás de depois você ter mais funcionários, né? Esses funcionários depois desses três anos, eles também têm que ser sócios, né? Obviamente, ali vai ser um sócio minoritário, você vai colocar eles dentro de um pool, né? Mas também uma forma de você manter esse pessoal empenhado é justamente você dar a opção de equity para essas pessoas, né? Porque daí, realmente, ela se sente como dona. Então, a gente vê aí muita besteira, né? O pessoal falando aí sobre intraempreendedorismo, o que eu acho ser uma grande falácia, principalmente quando você não traz essas pessoas com melhor performance dentro do negócio para serem sócias, né? Então, eu sempre falo que funcionário, ele tem que ter prazo de validade, né? Então, você tem um prazo de validade de três anos. Se esse funcionário, ele não se provar nesses três anos, né? Você manda embora. E quando eu falo se provar, é se provar realmente, sabe? Como dono do negócio. E aí, se ele se prova como dono do negócio, você distribuiu ali opções de ações para esse cara fazer parte ali como sócio do negócio, né? E, obviamente, assim, três anos ele não tiver esse perfil, ele não tem nem que ficar na empresa. Então, é uma das coisas que eu falo para todo mundo. Você vai contratar, esse pessoal tem que ter três anos de validade, né? Regrinha melhor de três ali. Primeiro ano, né? Você pode ter ali uma performance não tão boa porque você está fazendo ainda o treinamento desse funcionário, né? Depois, no segundo ano, ele já, obrigatoriamente, tem que estar melhor, né? E aí, se no terceiro ano ele tem uma queda no rendimento e tudo mais, você já manda embora, né? Então, assim, a gente olha esses três anos, ele é bem rápido, né? E tirando o que a gente fala que é para fazer uma análise a cada três meses, né? Então, quando a gente fala três anos ali, é porque se esse cara está realmente empenhado, ele é um bom funcionário, você vai desenvolver nele a questão de senso de dono, né? Que daí é uma outra coisa. Então, uma coisa é ele ser um profissional totalmente empenhado, é um profissional, né? Que está ali, né? Entregando. Outra coisa é você ir trabalhando ele como líder, né? Então, ele vai se tornar um cara que vai estar à frente, né? De novos projetos, ele vai se tornar sócio. Então, é para isso que tem esse prazo aí de três anos, pelo menos. Agora, obviamente que no dia a dia, a gente fala para fazer análises dividido em três trimestres, né? E, diferentemente do mercado, que fala em quatro trimestres. Porque quando você pega empresas que são listadas, né? Seja, enfim, em bolsa, elas acabam trabalhando em quatro trimestres, né? Diferentemente, quando você tem uma startup, você não tem tantas pessoas para ficar fazendo esses relatórios, né? Então, a gente fala que é para você fazer ali a avaliação a cada três meses, né? Dividido em três trimestres. E sendo que os outros três meses, que são os meses intermediários ali, eles servem para analisar o resultado passado e fazer uma análise do que deve ser feito para o futuro, né? Para o próximo trimestre. Então, assim, dito isso, né? A gente percebe que todos esses casos, né? Que, inclusive, aí, você pediu para comentar, né? Eles não tiveram esse acompanhamento, eles não tinham esse lance de trazer as pessoas para serem sócias, simplesmente pagavam o valor de salário, né? Seja para a contratação, contratação mesmo, né? Como funcionário, ou na contratação de uma empresa terceira, né? Onde também já vi acontecer igual esse caso citado, né? Então, às vezes, a gente acha, ah, não, eu não vou contratar uma pessoa porque vai dar muito trabalho, eu prefiro pagar mais caro e pagar uma empresa, né? Não é, né? Se você não trouxer essa empresa também para ser sócia, ter uma opção de ser sócia, esquece, né? Porque, enfim, aí você percebe que o cara está fazendo só pela grana mesmo, porque se o projeto é bom e a pessoa acredita, é óbvio que ela vai querer entrar como sócia, né? Então, aí você já tem que ficar atento, né? Falar, pô, o cara está cobrando, eu estou fazendo, eu estou pagando, e aí o cara não quer entrar como sócio, eu estou dando uma opção para ele entrar como sócio, será que o meu projeto é tão bom assim quanto eu estou pensando? Não é porque se fosse bom, esse cara ia querer, eu estou dando oportunidade para ele entrar, né? Então, obviamente, você vai pedir um desconto, né? Então, o cara está cobrando, sei lá, 100 mil para desenvolver ali, você fala assim, pô, tipo, vou pagar 80, né? 20 mil aí, converte em açõezinhas ali, né? Em um equity pequenininho ali para você dentro do negócio. Se o cara mesmo assim não quiser, você já deve ficar atento para o seu negócio, porque talvez ele esteja fazendo só com foco, né? Em entrega, e ok também, mas o principal é você analisar que, pô, se o meu projeto é tão bom como eu acredito que ele é, por que esse cara não quer entrar como sócio? Então, levanta uma bandeira. E isso vale para todas as outras pessoas. Você apresenta, dá oportunidade para elas trabalharem um valor X, né? De tempo, né? E elas não querem entrar? Então, será que o seu negócio é tão bom assim? E aí, você também deve pensar para o outro lado. Se você não está conseguindo conquistar as pessoas para vir para dentro desse projeto, será que você vai ter capacidade de conquistar cliente? E se você não consegue conquistar as pessoas próximas que você conhece, que você, né, gostaria de estar dentro do seu negócio? Será que pessoas que você nunca conversou, né, você se aproximando de um cliente, será que você vai conseguir esse cliente? Então, nada melhor do que você testar isso logo nos três primeiros anos e trazer as pessoas para dentro, né? Porque, querendo ou não, é um discurso de venda. Você vai ter que fazer um discurso de venda para você falar para a pessoa, ó, você cobra X, né? Eu te pago metade desse valor, né? Porque hoje é o que a empresa tem condições de pagar, mas eu acredito no seu talento e eu quero você como sócio, né? E aí, obviamente, se a pessoa aceitar, você fala, pô, então, olha quantas pessoas estão aceitando. Então, significa que meu projeto é interessante, né? E isso faz com que outras pessoas também acreditem, né? Agora, quando é um projeto só de uma única pessoa, aí todas as outras pessoas ficam até na dúvida, né? Se aquele projeto é realmente bom ou não, né? E, inclusive, o próprio fundador deve ficar na dúvida se as pessoas realmente estão com ele ali acreditando no projeto ou estão com ele só porque ele está pagando, né? Então, isso é interessante para se analisar. E aí, no outro ponto, quando você comenta ali, nesse primeiro ponto que eu já abordei sobre esses dois casos, né? Porque um, eu acho que não tinha nem mencionado, mas que acomoda a mesma explicação, né? Que é quando a pessoa paga alguém, né? Para fazer. E aí, aquilo que eu comentei, quando a pessoa também paga uma empresa, então, é a mesma condição. E, no segundo ponto, né? Trazendo dos dois que você trouxe, eu que trouxe esse mais um para complementar. E aí, referente às pessoas que falam, pô, mas a empresa não tem condições de pagar o salário ali, né? Desse talento aqui que eu quero trazer, né? Tudo bem. Então, você tem ali algumas pessoas que são sócias, geralmente, executivos de empresas que viram um nicho de mercado e que querem desenvolver um produto em cima daquilo ali ou um serviço, né? Eles estão, geralmente, colocando dinheiro na empresa, né? Estão colocando dinheiro no negócio. E aí, obviamente, essas pessoas devem ter em mente que, assim como elas estão trabalhando e elas estão investindo, outras pessoas também vão estar investindo, mas elas também precisam se sustentar. Então, beleza, você tem dois, três sócios ali que estão investindo, que trabalham e eles estão trazendo mais dois sócios para se dedicar full time, porque são dois desenvolvedores ou é um cara de desenvolvimento e um cara de comercial que eles querem ter full. Então, é não esperar que a empresa comece a faturar para só assim pagar esses caras, né? Porque no final do mês todo mundo vai ter conta para pagar, o boleto está ali na porta batendo. Então, o ideal é você tem dois sócios ali, pô, divide esses dois sócios mais o dinheiro da empresa que às vezes vai estar começando a rodar, né? Então, ó, vamos pagar cinco mil aqui para esse cara, né? Que ele é fundamental para ele ser full time aqui com a gente. Então, eu sou diretor de uma empresa, eu vou dar dois mil, o outro vai dar mais dois mil, né? E aí, você tem a empresa que já começou a rodar ali um pouquinho, está faturando um pouquinho, vai complementar com mais mil. Ou seja, esse cara já tem os cinco mil ali para ele se dedicar full time no negócio, né? E aí, obviamente, a empresa faturando mais, bom, agora a empresa tem condições, né? de ir buscar mais um cara, né? Então, beleza. Então, a mesma coisa, né? Hoje, a empresa daí já vai ter condições de pagar full time 100% esse cara que antes era esses sócios que pagavam. E aí, esse novo que está entrando é a mesma coisa. Divide esses dois sócios e aí mais um complemento da empresa. Porque você já tem um funcionário que já, um funcionário, um sócio, né? Que já está sendo pago com o dinheiro total da empresa. E assim você vai fazendo. Até você, tipo, depois de um, dois anos, você tem todo mundo full time já trabalhando e já recebendo, né? O seu prolabore ali da empresa. Então, tudo isso é uma questão de planejamento. Mas o que a gente vê é que as pessoas geralmente não têm essa maturidade, né? Elas falam assim, ah, estou te dando um equity, vem aí. Não é assim, né? Geralmente, essas pessoas que estão investindo, elas têm um trabalho à parte, né? Elas geralmente alugam um escritório e tudo mais, saem do horário comercial dela, então, deu cinco horas, ela vai para esse outro escritório e trabalha até meia-noite nesse outro, né? Que é o negócio dela que ela está querendo tirar do papel. E aí, querendo ou não, ela vai ter que ter pessoas dedicadas full time. Então, ele vai ter que ter uma pessoa que vai fazer vendas, que vai fazer atendimento, né? E outra pessoa que vai fazer o desenvolvimento, né? Aí, desenvolvimento tanto de software quanto de produto, quanto de serviço, modelar, né? Então, assim, é necessário ter essa maturidade e aí, sim, a gente consegue ver, né? Que essas empresas estão criando e fortalecendo as suas fundações. A maioria não cria e muito menos fortalece as fundações, né? Então, a maioria cria fundação, né? Só que o fortalecer é justamente você ali saber aonde investir, seja no recurso humano que você está trazendo ali como o seu sócio, né? E aí, nessa parte é que daí desmorona o negócio depois de três anos. Onde está, inclusive, aquele vale da morte que o Sebrae tanto fala e assim como outras organizações que estudam, né? O empreendedorismo sempre comentam que tem esse vale da morte. Que é justamente por falta de planejamento inicial, né? Então, uma startup não é que ela não precise de um planejamento, mas ela precisa de um mínimo de planejamento, né? E o problema é que as pessoas não fazem nenhum ou fazem demais. E aí, quando fazem demais, ela fica perdendo tanto tempo fazendo planejamento que daí, na hora que ela coloca o negócio no mercado, ela vê que, às vezes, aquilo não funciona. E aí, por ela saber que dá tanto trabalho fazer aquele planejamento de novo, aí ela acaba não fazendo, né? Porque ela, pô, eu fiz, né? Fiquei um ano estudando mercado, fiz um calhamaço de plano de negócio, aí agora eu coloquei um negócio para rodar e em três meses estou vendo que não funciona daquele jeito, né? E aí a pessoa fica com preguiça porque ela olha, pô, desenhei aqui, tipo, 20 páginas do meu plano de negócio, agora vou ter que refazer tudo. Então, o ideal é você fazer o mínimo, né? Faz o mínimo. Do mesmo jeito que tem um produto mínimo viável, né? Para você chegar nele, né? Você tem que fazer um planejamento mínimo viável, né? Que não é só o desenvolvimento do produto, né? O produto mínimo viável é o produto, né? Só que para chegar nesse produto, você tem que ter um planejamento também mínimo viável que um dos resultados é o produto, né? Porque você tem que pensar em outras coisas relacionadas à empresa. Você tem que pensar na gestão, você tem que pensar nos seus parceiros estratégicos, né? Que está ali no produto mínimo viável, né? Ali o pessoal faz o Canva e tudo mais, só que a maioria que faz o Canvas ali ele acaba só focando no produto, né? E esquece de todos os outros pontos que ele mesmo levantou ali, né? E ele sabe que todos aqueles pontos ali levantados naqueles quadrados ali ele não consegue fazer sozinho, né? E aí a pessoa acaba se perdendo porque quando tudo é prioridade nada é prioridade. Por isso que é importante você ter mais pessoas colaborando no dia a dia do seu negócio. E todas elas colocando skin in the game, sendo sócias, o sucesso do negócio tende a ser mais... Como que eu posso falar? Tende a ser mais... palatável. Você comentou sobre essa parte de avaliação dos recursos humanos e eu queria só lembrar para as pessoas que não é só a avaliação dos funcionários, né? Os sócios também são funcionários, né? O Wagner sempre fala os sócios são os funcionários número um da empresa. São os primeiros funcionários da empresa. Eles também são avaliados, também precisam manter performance. Eles são os que mais precisam manter performance porque são sócios. e os funcionários vão conquistar essa sociedade com o seu empenho, né? Mas os sócios, eles são os mais cobrados, eles entre si. E aí a gente tem algumas dificuldades de empreendedores que nunca lideraram, assim, uma empresa, né, na vida, uma empresa de verdade na vida. Sempre foi trabalho em grupo na faculdade, na escola, trabalho em grupo, não é muito... Às vezes eles não têm tomar uma decisão de tudo junto, né? Não tem um líder, assim, que vai falar não e é não, né? Então, tem essa dificuldade de cobrar o outro sócio, né? De saber mostrar o caminho para os sócios, engajá-los, né? E para eles perceberem que o que está certo, o caminho certo e o que é errado. Então, temos essa parte que acho que você pode comentar bastante nesses últimos startups que estamos acompanhando, né? Também, acho que é interessante comentar que a gente tem uma metodologia de avaliação desses recursos humanos, a gente fala aqui dessas de avaliação, porque a gente tem metodologia, então, só para deixar claro, né? E a parte importante de comentar é sobre a divisão do equity, que muitos erram, né? Então, você vai distribuir equity com esses funcionários, quando você conseguir ter funcionários ou quando você vai dividir o equity entre os sócios, quando você conseguir sócios. Eu acho que é uma parte que muitos empreendedores erram logo no início e isso pode ser um problema quando começar a crescer, um problema para buscar investidor, né? Então, eu acho que vale a pena comentar como é que você dá o equity para o sócio, divide, como é que você dá equity para funcionário, quanto que é dado, como é que funciona esse, você fala de pool, né? O que é esse pool de investimentos? Acho que vale a pena comentar sobre esses dois, os sócios, a performance dos sócios, o líder, a divisão do equity e eu acho que o tempo está acabando, então, eu vou deixar nesses dois e nos próximos a gente comenta mais assuntos, mas acho que esses são os principais. Uma das falhas principais que a gente vê aí logo no início é realmente a divisão de equity dentro do cap table das empresas, né? Então, assim, geralmente é aquilo que eu falei aqui de 10% dividido, porque são sete pessoas, e aí você dividiu para todo mundo ali, né? Por igual. E, na verdade, eu fiz isso só para questão de ficar fácil para elucidar. Mas isso no dia a dia não se faz, né? Isso no dia a dia você tem que colocar realmente o quanto cada um vai se dedicar ao negócio, né? Então, ó, eu posso me dedicar X horas por dia, eu posso me dedicar 2X de horas por dia, né? O outro pode ter 3X de horas por dia. Então, é com base nisso que é o final do ano ali, né? Dos primeiros anos, dos primeiros três anos, você vai ter o equity ali, né? Dividido para todo mundo, né? Então, acaba que todo mundo divide por igual, e aí depois as pessoas ficam desiludidas, porque, ah, eu estou fazendo tanto e eu tenho menos porcentagem. O outro está fazendo bem menos e ele tem mais, né? Então, começa a ter esse tipo de discussão, né? E aí, depois, ao final, está todo mundo triste com a sua participação, né? E aí é onde a gente vê muitos desentendimentos entre os sócios, né? Então, assim, é ideal deixar muito bem claro o quanto cada um vai se dedicar e o quanto isso vai se converter em equity. E não tem problema, lá para frente, esse cara hoje que ele não tem condições de se dedicar tanto, né? Porque muitas vezes ele está trabalhando, ele está, né, levando ali como um trabalho a part-time, né? Até o negócio sair do chão. Então, assim, às vezes, depois que saiu do chão, ele consegue se dedicar muito mais, né? E aí, a outra pessoa que era que se dedicava muito mais pode tirar o pé do acelerador e falar assim, bom, agora eu não preciso tanto, né? Então, eu vou aumentar, na verdade, a minha participação via injetando mais capital ou, né, o outro cara vai, por meio do trabalho dele, ele vai conquistar mais equity, né? Então, tem essas duas formas de conquistar mais equity. seja via maior investimento, né? Ou seja via maior trabalho. E aí, a gente tem outros formatos também que é a quantidade de valor que você vai retirando ali, né? Então, muitas vezes, a pessoa não quer ir retirando porque ela fala, ah, não vou retirar nesses primeiros três anos o meu capital, né? Porque, na verdade, eu quero reinvestir no negócio. Outros não, outros vão querer tirar, né? E tudo bem, né? Então, assim, tudo bem, desde que essa pessoa que optou em deixar esse dinheiro na empresa, isso também possa se converter em maior equity, né? Porque aí, o que que acontece? Ele tá reinvestindo esse dinheiro na empresa, né? E, obviamente, nada é de graça. Então, se ele tá reinvestindo esse valor, ele tem que aumentar a participação dele, né? Então, isso a gente fala quando não se chega a um consenso de todo mundo tirar dinheiro. Todo mundo vai tirar dinheiro adicional de ano, distribuição de lucro, não sei o quê. Beleza, vamos. Beleza, né? Mas daí, quando um ou outro não concorda, fala, eu quero deixar, eu quero reinvestir, né? Porque, na verdade, eu não preciso fazer esse saque agora no final desse ano, né? Eu quero deixar o negócio, né? Mais forte, né? Fortalecer mais a operação. Então, eu quero deixar esse dinheiro investido. E aí, obviamente, ele tem que converter em equity. E aí, quando você já definiu isso tudo, desde o início, cada um tem 10%, você não tem essa margem para poder ir adicionando o equity ou ir, né? Retirando o equity também, né? Porque são dos dois pontos, né? Também, se a pessoa, ela está ali e ela não está participando, né? Você também tem a opção de ir retirando o equity se ela não está entregando, né? Então, enfim. Mas é o que eu falo. Tudo desde o início, estando no planejamento mínimo, que é os term sheets que devem ser definidos no início de operação de todas as empresas, você acaba não tendo problema futuro quando você faz esse dever de casa, né? Agora, quando você não faz esse dever de casa do mínimo de planejamento inicial, você pode ter certeza que num futuro vai ter problema. E aí, por outro lado, também o investidor, ele tem que ter a maturidade de saber que o Brasil, a gente não tem uma cultura empreendedora tão enraizada na sociedade. Então, dificilmente ele vai achar uma empresa para investir que está 100%. Sempre vai ter alguma falha, né? Então, é também necessário a maturidade desses investidores de muitas vezes entenderem que não é o momento, porque a empresa ali está meio bagunçada, mas, ao mesmo tempo, ele indicar aonde essas empresas estão errando e colaborar na medida do possível para que essas empresas possam ajustar a sua conduta para que futuramente você possa ser um dos investidores, né? Então, o que acontece muito é assim, a empresa, sei lá, não tem no início de operação, sei lá, nos seis primeiros meses ainda não tinha empresa aberta e aí ninguém emitia nota fiscal porque fazia no nome de uma pessoa que já tinha a empresa aberta e aí fazia no nome dela que era uma MEI e aí depois é onde depois dos seis primeiros meses viu que o negócio dava certo, aí sim abriu um CNPJ e tudo mais, aí o investidor de repente ele fala não, mas o início lá está todo bagunçado então vocês têm que ajustar e aí o cara nunca mais olha para aquele negócio, né? Então, não, ele tem que saber que, enfim, parte da situação do empresário brasileiro é se ajustar à realidade, né? E a realidade é que o capital é muito caro para você começar qualquer negócio, né? E aí se você vai atrás do capital ali é muito caro e aí geralmente essas pessoas acabam colocando o próprio patrimônio colocam o próprio capital no negócio, né? E aí obviamente que no início fica todo bagunçado o financeiro da empresa, né? Então, é, usa o cartão de crédito da esposa, usa o cartão de crédito da tia, da mãe, do pai, tudo para conseguir alavancar, né? E aí depois obviamente que a empresa se estruturou ali é fundamental você olhar para trás e falar, beleza, vamos ajustar tudo aqui para ficar redondinho o financeiro, o contábil, né? Pagar os impostos se ficou alguma coisa indevida e deixar redondinho o negócio. Só que o investidor ele tem que dar esse caminho porque muitas vezes por falta de conhecimento o próprio empreendedor barra empresário ali ele não sabe disso, né? ele não sabe que isso vai ser um dos problemas inclusive futuros para ele conseguir fazer a captação de investimento ou ir até atrás de capital junto a bancos de varejo, né? Então, enfim, é necessário ter muita paciência e encarar que esses negócios promissores eles precisam invariavelmente de ajuda ali nos estágios iniciais. Bom, a gente chegou aqui no fim do nosso Intervenções de hoje acho que é interessante a gente reforçar aqui essa questão do que o Wagner falou de formas de você avaliar um funcionário de você falar para ele que ele tem esse prazo de validade ele fala isso para os funcionários que estão sendo contratados que estão entrando no time para eles entenderem a lógica de como é que funciona você estar nessa empresa o que se espera então é algo que tem que ser aberto tem que ser transparente com as pessoas porque aí elas vão entender o que se espera dela se aquilo é para ela então logo no início quando a pessoa está como candidato já é dito tudo isso e aí a pessoa ela vê se ela quer aquilo ou se ela não quer então é só para deixar claro e também acho interessante a gente comentar aqui Wagner que como existe toda essa educação empreendedora que é necessária porque muitos empreendedores não são da gestão não tem noção nunca abriram uma empresa onde eles podem buscar esse conhecimento vocês vão lançar na jornada da cultura empreendedora porque a cultura empreendedora é um movimento educacional então como é que vocês estão planejando essa jornada para o pessoal saber e a gente coloca tudo aqui depois quando lançar a gente coloca no link aqui na descrição e também os contatos do Wagner que tem o site com vários profissionais que podem estar auxiliando em todas essas questões é na verdade essa parte de conhecimento é o que a gente sempre pega no pé dos empreendedores barra empresários o pessoal acha que educação e conhecimento é só participar de cursos oficiais da academia ah não eu estou fazendo a minha extensão ali na universidade X não não é isso você tem ali conhecimentos diversos espalhados hoje pela internet então você tem vários especialistas ali que falam sobre gestão falam sobre tecnologia fala sobre investimento tudo dentro do YouTube né você tem vários cursos né seja do Sebrae seja da Endeavor ou seja é material para essas pessoas para essas pessoas irem atrás do conhecimento está disponível assim absurdamente na internet né e e obviamente até aí em sites já extremamente consolidados aí como o LinkedIn que tem a opção lá de cursos né são cursos extremamente baratos ali que o pessoal que é assinante ali tem acesso mas o que a gente vê é que a maioria dos empreendedores é e empresários eles falam não eu não tenho tempo para isso na verdade eu estou aqui correndo atrás para pagar as contas porque se eu não correr atrás para pagar as contas quem vai pagar as contas então eu estou sem tempo para estudar e é o contrário na verdade ele deveria separar um tempo para estudar para ele melhorar a gestão da empresa dele né porque muitas vezes coisas que ele está fazendo de errado no dia a dia ele poderia ajustar justamente por meio de conhecimento né então seja por meio de podcasts né de especialistas ou seja por meio de leitura de livros artigos né então assim está aí né está disponível na internet né só que daí a maioria das pessoas querem falar sobre futebol falar sobre programas de TV né e aí quando você fala sobre gestão a pessoa ela acaba não dando atenção né e quando eu falo de gestão não é só gestão propriamente dita né porque você pode ter pessoas ali que são da área de gestão que estão na empresa e que na verdade ela não possui conhecimento técnico na área de desenvolvimento e aí ela não consegue cobrar as pessoas que trabalham junto com ela que são da área de desenvolvimento então vai atrás de um curso sobre isso para você entender como que é o desenvolvimento de software você não precisa ser um desenvolvedor de software para saber o processo de desenvolvimento de um software para saber como é feita uma documentação de software né então eu acho que isso é é é é até meio que é extremamente importante né é porque se você já tem um conhecimento sobre desenvolvimento de software tudo bem você vai atrás para você aprofundar mais o conhecimento sobre isso mas se você está à frente de uma empresa você acaba tendo que ter conhecimento específico sobre a sua área mas você acaba tendo que ter conhecimento genérico também sobre outras áreas para você poder saber cobrar dessas pessoas né então o que mais a gente vê são pessoas que estão à frente aí né das empresas que não sabe cobrar né não sabe cobrar ninguém né não sabe cobrar a pessoa do RH não sabe cobrar a pessoa de vendas não sabe cobrar a pessoa de tecnologia não sabe cobrar ninguém mas por quê? porque ele não foi atrás de conhecimento né ele acha que é só vender 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 sim né é vender 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 só que chega uma hora que vender 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 você começa a ver que você vai atingir vários gargalos no negócio né por que que não não está crescendo por que que não está sobrando lucro né por que que você está tendo problema de alta rotatividade com as pessoas no seu negócio né e tudo isso você vai ver que é porque você não tem gestão não tem conhecimento genérico sobre as outras áreas pra você saber sentar na reunião e saber cobrar né é e aí você acaba delargando né isso aí eu acho que pode ser até um tema do nosso próximo intergenções falar sobre a diferença de delegar e delargar porque o que mais a gente vê nas empresas é delargar então as pessoas falam assim ah pô eu já escrevi lá no Trello ah eu já mandei a mensagem lá no WhatsApp ah eu já coloquei lá no sistema XPTO que a gente utiliza aqui pra pra gestão interna da empresa e ela acha que ok né não essa pessoa ela assim como uma pessoa está colocando ali as demandas outras pessoas também estão colocando as demandas né e aí por que que de algumas pessoas ela entrega as demandas e de outras ela não entrega porque de uma as pessoas ela essa pessoa sabe cobrar ela vai lá ela fala oi aí você está tendo algum problema não esquece que a gente tem que entregar o negócio lá na semana que vem é feito um acompanhamento né e aí você não delarga né e aí o que mais a gente vê é os né as pessoas aí que estão à frente como líderes né elas delargando né e aí isso não é só os empresários né empreendedores isso a gente está falando em qualquer área de liderança né então você vê que a demanda às vezes de departamentos ali que recebe demanda de mais de outros departamentos você vê que é porque que ele entrega sempre para um departamento e para outro departamento ele sempre está atrasado né por quê porque o outro faz um acompanhamento o outro faz reunião periódica para saber se está tendo algum problema né e o outro não o outro só delargou né então é preciso entender essa forma de cobrar as pessoas e a gente sabe que o clima de chefe né já não condiz mais com o tempo atual né então aquele negócio de dar porrada na mesa falar que mandou e por que que não fez ainda é isso nos dias atuais é é extremamente ineficaz então o que precisa trabalhar é a liderança não chefia né chefe quem tem é é o que o pessoal brinca né chefe é de tribo indígena né em empresa você tem que ter liderança bom a gente chegou aqui no nosso final acho que o Vag deu uma boa mensagem um bom recado aí para os empreendedores que buscam esse tipo de conteúdo e se é esse tipo de conteúdo que você busca já se inscreve no canal mas principalmente se inscreve na nossa newsletter que a gente deixa aqui na descrição porque nem sempre o YouTube envia as notificações para todo mundo que se inscreveu e a gente envia e-mail que é mais certeiro né a gente envia então a gente tem parcerias a gente envia cupons descontos e sempre atualizações de nossas atividades eventos né então é bem interessante você se inscrever na nossa newsletter esse foi o nosso conteúdo de hoje do Interjeições conteúdo de bastidores dos nossos relacionamentos aqui de sociedade de trabalho com startups né e a gente se vê então nas próximas Interjeições não deixe de comentar aqui com pautas que vocês têm interesse para a gente estar sabendo porque a gente está sempre anotando aí o que a gente pode estar conversando sempre surge aí uma pauta mas dentro de Interjeições surgem pautas mas a gente quer saber o que vocês têm interesse quais são as principais dúvidas né e a gente pode estar discutindo aqui nos bastidores para trazer para vocês tá bom então esse foi Interjeições até a próxima Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma